Vocês estão achando que o STF, o governo do Lula, que os esquerdistas militantes, eles estão querendo calar a internet por causa das fake news? Não, gente, não foram as fake news que deram a vitória para Bolsonaro em 2018, não foram. Não foram as fake news que deram vitória para o Donald Trump nos Estados Unidos, não foram. Eles estão justamente querendo calar a internet por causa de mim, de você, que pensamos e expomos o que eles fazem. Não é por causa das fake news, só que eles estão se aproveitando das fake news para vir com essas leis de censura que nós estamos vendo. Tem muita gente que está dizendo aí, pode ver a militância, grita, fake news, fake news, por causa da fake news. O Felipe Neto, a Gleice Hoffman, todos eles falando, mas não é verdade. A fake news pode trazer um zero vírgula alguma coisa de impacto numa eleição, pode trazer. Mas o maior problema não são as fake news, é a maioria das pessoas pensantes que questionam. Peraí, isso aí está errado. E é isso que eles querem impedir nas redes sociais.